Bom dia, segundo dia de competição, acabamos de acordar, nem tomamos café ainda, estamos trocando 5h52, o café é 6h e a gente sai daqui 6h40 Tá 9 graus lá fora, tô indo com duas calças, uma blusa segunda pele, uma blusa do Pinheiros Uma blusa quente pra caramba, de bola alta e o casaco do Pinheiros Hoje tem sem costas pra mim, pra Lulu tem sem costas, tem borbo Tem 200 livres sem borbo Tem 200 livres sem borbo Ô, eu não sei como, acho que eu tô rascada nisso Gente, tá 11 graus Tá 9 graus lá fora, tô indo com... E a gente tá indo a pé pro clube Já tomamos um café e daqui a pouco a gente chega lá Hoje a ordem das provas é 200 costas 200 livres, sem costas, sem borbo, 400 mesmo Mano, tu é um guerreiro Enfim, são essas 4 provas Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara... tu é um mito É um mito Chegamos no clube, a gente tá com cobertor Porque tá muito frio e daqui a pouco a gente vai ativar pra cair na água Todo mundo aqui daqui Já aquecemos Melhorou, não tá mais tão frio Mas eu tô cansada Agora eu vou nadar sem costas Daqui a pouco eu vou descansar Aí eu vou pro barilho também Acabei de fazer a massagem Mano, doeu Muito Nossa, tava chorando lá, que deu E agora... Vou descansar porque não peguei final, né Tarde Não vou nadar nada, só nadar amanhã Que eu não sei se eu vou nadar amanhã Amanhã duas provas Dos antes costas e sem nível Gente, cheguei aqui Tô perto do balizamento Que linda Sua melhor amiga do mundo, é só isso Ela é de Bauru A gente vai nadar sem costas Júlio, sabe em que série? Só sei que eu tô no lado da filha Tá perto de mim? Eu tô na sua série Boa, a gente tá juntas Vocês apareceram no meu vlog Ele tá o maior fã do meu canal Então aí Nadei os sem costas Agora eu vou fazer massagem Com a mãe da Gi Gente, só falta 400 medalha aí pra acabar a etapa da manhã O JP vai nadar Que foi? É Não tem esse pique também, né Galera, daqui a pouco Quando os meninos do 400 medalha nadarem A gente vai embora Pra almoçar no hotel E o Pinheiro foi muito bem nessa etapa Foi? Ah, foi? A gente tá com o terceiro melhor A gente tá perdendo de um ponto pro Minas É? E pro Curitiba A gente tá perdendo de um ponto Mas isso ainda pode virar É que eles fazem uma cumba Estamos voltando pro hotel Pra almoçar E elas descansarem pras finais A Yas pegou o final de sem burbo e a Bifone de sem costas Chegamos no hotel Já almoçamos e agora a gente vai descansar Porque não, tô muito cansada E elas também E é isso Chegamos no clube Não deu pra não gravar quase nada lá no hotel Mas enfim Muita gente pegou o final Para E hoje a gente vai torcer muito E tem revisamento 4 por 100 Madeline Que é quando tem duas meninas e dois meninos A Reis tá ganhando A Reis tá ganhando A Batalha vai pra lá Não dá pra ver Pera Vamos ir Vai Vamos ir Viemos pra arquibancada Pra torcer pros nossos amigos Yasmin Pedrosa acabou de nadar E agora é a Sibeli e a Bifone No sem costas Ela tá gravando pro meu canal dela Tô gravando pro meu canal A Lulu e a Sibeli acabaram de ficar em terceiro A Sibeli em terceiro e é o quarto E agora vai ser o Bueno que vai dar 5 pontos A gente vai torcer pra ele também Torcer pra todo mundo Gente, o Flavinho pegou Terceiro Terceiro E agora a gente vai pegando Yasmin, cadê? Tira o dedo aí, Rafaela Aqui a Yasmin, ó Sai gravando de novo Aqui, ó Vamos Yasmin Tira o dedo Yasmin Vamos Yasmin Vai Yasmin Gente, a gente ficou em quarto lugar Eu perdi por aqui Eu aumentei uns 5 minutos Agora a gente tá indo pro hotel já E é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu tô cansada E eu vou esquecer de finalizar depois Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar o seu joinha Blá, 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 blá Tudo isso aí, tchau Não, não é certo Não é certo